Caramba coração, poxa coração, parei de sofrer por ela Caramba coração, poxa coração, assim você me dista até lá Certo se apaixone, eu que sofro as consequências Sem dever nada, vou pagando penitência Por causa de um amor mal resolvido Difícil de entender Por que não leva a vida sem se apaixonar Sem essa de compromisso, sem se amar